Bem pessoal, mais um vídeo aqui do canal E-Tech Pessoal, eu estou com um sub-off aqui de um som de bar Samsung Um sub-off de um som de bar Samsung Então ele apresenta alguns defeitos Não é um aparelho que dá muito defeito Mas ele apresenta alguns defeitos que eu vou mostrar para vocês E talvez seja o seu problema aí E você com uma substituição simples Você tendo um suporte básico aí Tipo um ferro de solda, qualquer coisa que seja Ou um soprador de ar quente Você vai conseguir resolver esse problema aqui Ou mandar para alguém consertar já sabendo qual é o defeito Para os caras não, né Bom, então vamos lá Eu estou com um som de bar Esse modelo aqui Desse som de bar aqui É o T555 Alguma coisa assim T555 Tá? Bom, então temos aqui Uma belíssima fonte Tá? Produzida para ele Tá? Uma fonte muito bonita Com alguns MOSFETzinhos Tá? Muito bonita essa fonte Não tenho o que falar dela Muito bonita E a construção bem sólida e segura Tá? Essa fonte aqui Não vai apresentar defeito Pouquíssimo defeito vai apresentar nela O que eu achei Esquisito Foi que tem um botão aqui, ó Tá? Não sei para que serve esse botão Talvez para esvaziar o capaço Não sei, cara Não sei para que serve esse botão Ele é oculto Ele fica dentro do gabinete Tá bom? Então, temos uma fonte aqui De construção bem sólida Mas se o seu Se o seu som de bar Se o seu aparelhinho aqui Ou sub-off Não está acendendo Não custa nada Você dar um teste aqui Num fusível, né Mas não é essa parte aqui Que eu quero falar, pessoal Eu quero falar daqui Tá? Por exemplo Vamos intitular alguns defeitos aí Se o seu som de bar Não está se comunicando Lá com a central Tá? Todo som de bar Tem uma central Que se comunica aqui Sem fio Tá? É... Se por exemplo Ele acende o LED Mas ele não sai som aqui Tá? E qualquer coisa que seja Então tudo está relacionado aqui Nessa plaquinha verdinha aqui Tá? Ó Em primeiro lugar Tem um fusível aqui Que eu não sei qual é a voltagem desse fusível Tá? Que você precisa verificar ele Se ele não estiver Bipando na escala de diodo Do multímetro Então ele Ele está empatando O seu som de bar Se comunicar Com a central Tá? É quase certeza que seja ele Mas não é só ele Tá? Nós temos aqui também Se você notar Temos muitos componentes Tá? Aí por trás Se você notar bem Você vai ver aqui Essa plaquinha aqui Que é a plaquinha Que vai se comunicar lá com A plaquinha que vai se comunicar lá com A central Tá? Que é o... É... Ela é uma plaquinha separada Ela é separada justamente porque Ela apresenta defeitos Tá? Eu não sei com frequência Frequência essa plaquinha apresenta defeito Mas ela apresenta defeito Tá? E ela pode ser comprada separadamente Aqui o cabo flex dela Que vai até ela Tá? Então se o seu som de bar Não está conectando Na central Mas acende o LED Verifica Essa plaquinha Tá? Mas se o som de bar Não acende o LED Tá? Não acende o LED Liga Não acende o LED Você verifica Esse fusível Tá? E se tiver É... Lógico, né? Que se não acender o LED Não vai enviar sinal Né? Porque É... Temos aqui um fusível em fuga Em curto Na verdade Tá? Então ele não envia Mas esse som de bar Ele é bem interessante Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Aqui, ó Quando ele não está Se comunicando Você também pode verificar Isso aqui, pessoal Olha aqui, ó Tem um botão aqui, ó ID7 Tá? Não sei se esse é o botão Tá? Lembrando que Esse som de bar É... Eu peguei há pouco tempo, né? Eu não tenho muita certeza Mas É... Esse ID7 aqui, ó Provavelmente É o que vai É... Se caso a comunicação Não tiver sendo estabelecida Ele vai estabelecer A comunicação Por aqui Tá? E... Eu não sei também Pra que serve Esse outro botão aqui Tá bom? E não tem informação Sobre ele Tá bom? Não tem informação Sobre ele aí Mas É basicamente isso E também verifique É... Esse cristal Osciladorzinho aqui, ó SMD Tá? Que às vezes Eles apresentam também defeito Tá, pessoal? Se ele apresentar defeito Esse aí aqui Não vai enviar os sinais dele Os pulsos E... Não vai funcionar Tá, também Vai acender o LED Pode acender o LED O LEDzinho que tem aqui Mas não vai sair som Tá? Então verifica isso E aqui embaixo Temos os MOSFETS SMD Super poderosos Tá? Que dá... Essa caixinha Ela tem uma batida gigante Vai lá Subiu o fio dela Pequenininho Mas a bicha bate A bicha bate Minha amiga Nunca vi como essa não Então é aparelho fantástico Esse que a Samsung fez A construção dele é muito sólida Muito bonita Então tá ali A praquinha ali Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha lá a praquinha Se não tiver pegando Você substitui essa praquinha aí Que seus problemas acabaram Não precisa levar pra técnico não, pessoal Vocês mesmo podem fazer isso É abrir aí Comprar essa praquinha No site de venda aí Tá? E você mesmo coloca Agora tem que desparafusar Essa daqui E por baixo Você vai ver a praquinha Lá parafusada E você troca Tá? Lembrando Que quando acendo o LED Não sai som Mas quando não acendo o LED É esse fusível aqui Tá bom? E em outros casos Esse outro aqui Tá bom? Então muito bom aí O... A som de bar Espero que vocês tenham gostado do vídeo E... Esse defeito aqui É muito simples de ser consertado Valeu, pessoal! Obrigado!